Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma super dica, acredito eu que seja uma super dica Então já te inscreve aqui no canal, já deixa o meu like que eu tenho certeza que tu vai amar esse vídeo Como vocês já puderam ler aí no título, no vídeo de hoje eu vou imitar, ou seja, copiar os batons que as gringas usam nas makes delas Eu amo ficar horas no Pinterest e uma das coisas que eu vejo muito no Pinterest É que elas tem batons muito diferentes do que a gente tem por aqui Hoje em dia a gente tem mais acesso a batons, mais parecido com os delas Mas é muito difícil a gente encontrar aqueles tons de batons gringos aqui E foi pensando nisso que eu resolvi fazer esse vídeo A gente vai usar só batons baratinhos que a gente tem em casa e são super acessíveis e sombra O segredo tá na sombra pra gente conseguir chegar no tom que a gente quer Eu vou só te lembrar que a gente não vai conseguir chegar 100% no tom do batom que a gente tá vendo ali nas fotos Primeiramente, porque o nosso tom de pele é diferente Então vai sim mudar a cor do batom de uma pele pra outra Segunda coisa que eu quero te lembrar A gente também vai ter uma alteração na cor por conta da iluminação A iluminação que eu tô usando aqui no meu vídeo é diferente da iluminação que ela usou na foto Então sim, vai dar uma alteração na cor, mas ficou muito parecida Eu quero que vocês vejam e confiram e deixem aqui pra mim qual foi o favorito de vocês Se vocês acharam que realmente ficou parecido Stas com o time de comentar First things first, imma se all the world inside my head I'm fired up, untidder the way that things have been Just a young gun, with a quick fuse I was uptight, wanna let loose Second thing second, don't you tell me what you think that I can be I'm the one at the sail, I'm the master of my sea If you play, take a number I was lighting, or the thunder Whip whip, run me like a racehorse Tchau 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 E aí gente, vocês gostaram das inspirações? Vocês gostaram da minha imitação? Eu espero muito que sim, porque esse vídeo foi bem trabalhoso de fazer Eu tive que fazer vários estudos de análise de tons Pra ver qual realmente era o tom daquele batom e deu um trabalhinho, tá? Então deixa meu like aqui, se inscreve no canal E eu espero muito que vocês tenham gostado Como eu disse, comenta aqui qual foi o favorito de vocês E eu te vejo no próximo vídeo Um super beijo no coração de vocês Fiquem com Deus e até os próximos vídeos Tchau